Acompanhe quais foram as notícias mais acessadas da terceira semana do mês de janeiro de 2019, agora no top 5 do portal Mi. A quinta notícia mais acessada desta semana. Assassino de uma família em Buma continua sendo procurado. A recompensa é de 3 milhões de ienes. Um homem, que assassinou 3 pessoas de uma família, há 21 anos, está sendo procurado. A polícia estabeleceu a recompensa. Hiroshi Koguri, está sendo procurado pela polícia de Buma. Em janeiro de 1998, ele assassinou Takeuchi, e sua família. Mesmo após 21 anos, ele continua sendo procurado em todo o país. A sobrevivente do crime, filha e neta das vítimas, foi perseguida por Koguri, antes do crime. Depois do assassinato de sua família, a sobrevivente entrou com uma ação na justiça. No dia 10 deste mês, o tribunal decretou o pagamento de indenização, no valor de 100 milhões de ienes, pelo trauma psicológico. Mas o assassino continua foragido. Na manhã de segunda-feira, dia 14, 37 policiais distribuíram folhetos do procurado, na estação de Takasaki. Koguri tem 1,70m de altura, o hábito de roerunhas, e sua data de nascimento é 31 de julho de 1969. Informações sobre seu paradeiro podem ser fornecidas através do telefone 0120-547-590, ligação gratuita, ou 027-328-0110. A recompensa para a captura do criminoso, é de até 3 milhões de ienes. Veja agora qual foi a quarta notícia mais acessada da semana. Misterioso peixe das profundezas pescado em Kyoto. O misterioso peixe, regaleco, se enroscou na rede de um pescador de Kyoto. Saiba mais sobre ele. O regalecus, conhecido popularmente como regaleco, ou peixe remo, se enroscou na rede de um pescador, na cidade de Maisuru, na província de Kyoto. Segundo o pescador, o misterioso peixe, de 3,5 metros de comprimento, ainda estava vivo. O jovem disse que queria salvá-lo, mas acredita que tenha morrido enquanto puxava a rede. O regaleco, é considerado misterioso, porque se sabe muito pouco ao seu respeito. É um peixe comprido, podendo chegar a 12 metros de comprimento, com uma espécie de topete vermelho, cuja função ainda é desconhecida. Não possui dentes, e se alimenta de plânctons e peixes pequenos, e vive em águas com mil metros de profundidade. Cheio de lendas em torno, uma delas é de que traz sorte. Por isso, os pescadores de Maisuru, acreditam que este ano promete ser farto de peixes. Por outro lado, a outra creme disse, de que quando ele vem à superfície, podem ocorrer desastres naturais, como terremotos. E esta foi a terceira notícia da semana. Brasileiro é preso por assalto em Ocaiama. Suspeito de assalto à loja de conveniência. O homem foi preso na quarta-feira. Saiba mais. Um brasileiro é suspeito de assaltar a uma loja de conveniência, portando uma faca. O caso ocorreu no dia 16, em um family mart, na cidade de Ocaiama, província homônima. Ele teria anúncia do assalto, entrando com guarda-chuva, e dizendo ao canê, o canê, com sotaque, e teria apontado uma faca de cozinha ao gerente, que entregou cerca de 60 mil ienes. Ao fugir, deixou seu smartphone cair, sendo localizado pela polícia. Ele mora no mesmo bairro da loja de conveniência, e está desempregado. Identificado como Felipe Colione M. Tichita, de 27 anos de idade. Durante o interrogatório, reconheceu o smartphone, mas negou o crime. Esta é a nossa segunda colocada das notícias mais acessadas desta semana. Há possibilidade de tsunami no Japão sem terremoto. A pesquisa, conduzida pela Universidade de Tokushima, levantou que poderá ocorrer tsunami na província, mesmo sem que ocorra um terremoto. O professor Toshita Kababa, do curso de pós-graduação, da Universidade de Tokushima, apresentou um estudo, onde afirma que há possibilidade da ocorrência de tsunami, mesmo sem a ocorrência de um terremoto, na costa de Kaiôto, na província de Tokushima. Ele aponta que há risco de um tsunami imprevisível, na sua província. O vestígio encontrado por ele, fica a 20 quilômetros a sudeste, da costa de Kaiôto, a uma profundidade de 80 a 600 metros. O professor encontrou quatro locais com desmoronamentos de 200 a 300 metros, em uma encosta de 6 quilômetros de largura. Embora a causa seja desconhecida, ele diz que há uma grande possibilidade, de que essa periferia, se abale e desmorone. Um tsunami, causado por deslizamentos submarinos, ocorre quando, os sedimentos do declive, no fundo do mar, deslizam rapidamente, movendo água. Segundo o professor Baba, caso ocorra o colapso, poderá desencadear um tsunami, de até 10 metros de altura, na costa sul da província, chegando em questão de 10 minutos. Verificando os registros históricos, em 1512, ocorreu um tsunami nesse local, sem terremoto, o qual provocou 3,7 mil vítimas fatais. No dia 22 de dezembro do ano passado, um tsunami causado por deslizamentos submarinos, por conta da erupção vulcânica, ocorreu na Indonésia, causando muitas mortes e feridos. O professor, informa a população local, que quando for dado alerta de tsunami, até que ele seja cancelado, todos devem continuar atentos. E chegamos na nossa notícia mais acessada da semana. Especialista em terremotos apontam duas áreas de muita cautela para 2019. Shunji Murai, professor emérito da Universidade de Tóquio, afirma que o terremoto é previsível, e que há duas áreas de alto risco. O professor emérito da Universidade de Tóquio, Shunji Murai, especialista em terremotos, explica sobre o terremoto de 3 de janeiro, e faz predições. Kumamoto teve um abalo sísmico de intensidade 6, durante o feriado de Ano Novo. Esse terremoto pode ser um gatilho, para um com grandes proporções, afirma o professor. O Japão passou por uma quietude anormal, depois da segunda quinzena de outubro, e em cerca de dois meses, ocorreu esse de Kumamoto. Segundo ele, esse terremoto ocorreu, depois do estado silencioso, por mais três semanas. Não posso negar, a possibilidade de movimentos semelhantes, em outros locais no futuro. O professor explica aqui, há 1.300 pontos eletrônicos de referência, com dados de GPS, instalados em todo o Japão. Todo e qualquer mínimo movimento, é usado para análise. Semanalmente, são analisados dados das flutuações anormais, elevação, e subsidência da superfície do solo, assim como movimentos horizontais, na direção de um dos pontos cardeais. O especialista gerou um mapa, ranqueando as cinco áreas com maior risco de terremotos de grande intensidade. Desde a ocorrência do grande terremoto ao leste do Japão, as áreas de Nankai e Tonankai, são as áreas com mais movimentação anômala. Tanto o terremoto de 3 de janeiro, quanto do dia 8, na ilha de Yamami, foram previstos, e publicados através de um aplicativo, Predição de Mega Terremoto. Esse aplicativo, desenvolvido tanto para o US, quanto o Google Play, ambos são em japonês, custando 380 ienes mensalmente, já com imposto. Chamado de terremoto Shouanankai, o Nankai-Tron da época, ocorreu em 1946. Antes dele ocorreram o terremoto de Totori, em 1943, e o terremoto de Mikawa, em 1945. Segundo o professor, os movimentos são muito parecidos aos daquela época, como vem aumentando o número de tremores desde 2016. Há que se tomar cuidado neste ano de 2019. Alerta o especialista. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.